Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim para gravar um vídeo para vocês e esse vídeo é especialmente para uma lindeza que assistiu o meu vídeo que eu fiz, que é o que tem na minha bolsa e eu falei que a maioria das minhas bolsas eram da China, do AliExpress e ela falou que estava curiosa para saber quais eram as outras, para ver quais eram as outras bolsas que eu tinha do AliExpress, então eu resolvi mostrar. Ela tem um canal aqui também no YouTube, é o Cozinha Universitária, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, ela faz umas coisas deliciosas, então eu vou deixar o link do canal dela aqui e para vocês também poderem estar conferindo o canal dela. Então esse vídeo eu estou fazendo especialmente para ela e eu tenho poucas bolsas, eu não tenho muitas e acho que são só duas que não é do AliExpress, a maioria é de lá, mas são bolsas que faz muito tempo que eu comprei lá, então eu não tenho mais o link do vendedor dessas bolsas, né? E a primeira bolsa que eu comprei foi essa daqui, ó, essa assim, ó, ela é um tamanho médio e ela é muito boa, eu usei muito e uso ela ainda de vez em quando, né? E ela é super espaçosa por dentro, ela é assim, forradinha e ela tem duas divisórias e tem aqui o bolsinho também e tem aqui dois espaçosinhos para colocar celular, chaves, enfim, e ela é super espaçosa e ela é mais estruturadinha, então ela é bom tudo e eu adoro, é uma das minhas preferidas também, né? E já usei muito ela, foi do AliExpress, foi logo no início assim, que teve aquela febre que todo mundo comprava produtos no Ali, né? Então eu comprei várias nessa época e tenho até hoje, não deu problema nenhum. E a segunda que eu comprei foi essa daqui, essa pequenininha assim, e ela é de correntes e ela é assim, você pode usar ela assim, é, da alça menor, né? Com as correntes menor ou você pode usar ela na transversal também, que também fica bem legal. Essa aqui é uma bolsa bem pequena, é mais assim pra, enfim, né? Não é uma bolsa do dia a dia. O espaço dela por dentro, assim, é bem pequeno também, cabe muito pouca coisa ali, um celular, uma carteira e olha lá ainda. Mas ela é bem bonita, assim, e ela é douradinha, esses acabamentos dourados, a corrente dela também é dourada e não oxidou até agora. E já faz também muito tempo que eu comprei do AliExpress, essa daqui também. Na época tinha outras coloridas, mas eu preferi essa daqui. E aí a gente pode usar ela, tipo, colocar as correntes por dentro também, né? E usar ela assim como uma bolsa de mão, né? Que também fica bem legal. Eu já usei ela muito também. A próxima que eu comprei, também, do AliExpress, foi essa daqui. De tanto que eu usei, ela já tá até meio que descascando aqui dos lados, assim, mas eu também usei muito. E essa daqui, sim, ela é bem espaçosa, assim, por dentro, ó. Cabe bastante coisa, cabe celular, cabe carteira, enfim, cabe bastante coisa aqui dentro. Documento, ela tem esse bolsinho aqui atrás também. E na época que eu comprei, tinha outras cores, mas eu preferi essa colorida, essa verde aqui, né? Também, assim, paguei, sei lá, super barato, bem em conta. Demora pra chegar, né? Como sempre, sempre demorou pra chegar. Mas, enfim, sempre chegou direitinho e eu nunca fui taxada. Lembrando que isso foi no início, né? Que a gente começou a comprar, né? Foi bem no início, naquela febre que todo mundo comprava bolsas do AliExpress. Eu também tenho essa aqui pequenininha, só que essa aqui não é da AliExpress, essa aqui é da Rênia. Essa daqui eu uso muito ela também. Ela tem essas correntes douradas, que também é parecida com aquela preta, só que essa daqui é azul marinho. E eu uso... Essa daqui eu uso muito ela na mão, né? Eu quase não uso ela com as correntes. Então, eu posso... Eu uso ela mais assim. E ela tem a opção que a gente pode tirar a corrente, né? Aqui, esse ganchinho aqui, a gente pode abrir e pode tirar a corrente e ela fica sem as correntes. E ela é bem espaçazinha até assim, mas ela é mais assim pra uma noite, alguma coisa assim que você fica um pouco mais arrumadinha, dá pra usar. E essa daqui, ela foi da Renner também, mas faz bastante tempo que eu comprei. Também nem lembro quanto eu paguei. Eu também tenho mais uma, que é do AliExpress, que é essa daqui. Essa daqui é a minha xodozinha, eu sou apaixonada por ela. Gosto muito dessa daqui. Perceberam que eu gosto bastante dessas coisas douradas, com corrente, enfim. Essa daqui eu acredito que foi uma das últimas. Eu acho que foi essa aqui, acho que essa aqui foi a penúltima. E a última mesmo foi a laranjada, que eu já vou mostrar pra vocês. E essa daqui, ela é assim, ela é bem, da alça bem comprida, que a gente pode usar ela no transversal ou assim de lado, né? E pode usar ela assim também, ou ainda pode colocar as correntes todas aqui dentro, que eu não recomendo muito, porque assim, ela não é muito espaçosa. Ela parece ser espaçosa, mas não é. Nossa, mal cabe o celular e a carteira aqui dentro. E uma chave, uma coisa assim. Ela não é muito espaçosa, mas ela é linda. E essa aqui, se não me engano, foi uma das penúltimas que eu comprei. E o fechozinho dela é assim. Aqui atrás tem um bolsinho de zíper também, né? Enfim, acho que tem coisa aqui. Tem até dinheiro aqui. Enfim, eu gosto bastante dela. Usei e uso ela muito. Tenho várias fotos com ela também. E também não lembro quanto eu paguei. E eu não tenho, como eu falei, eu não tenho o link mais, porque faz muito tempo que eu comprei. E essa daqui eu já mostrei pra vocês, o que tem na minha bolsa, né? Que é uma das minhas também preferidas. E essa daqui sim foi, eu acredito que essa sim foi a última que eu comprei do AliExpress. Também já faz muito tempo. E ela é um tamanho excelente. Essa aqui cabe muita coisa. É maravilhosa essa bolsa aqui. Então, assim, pra usar no dia a dia, essa daqui é a que eu mais uso. Enfim, quer dizer, eu sempre uso todas elas, mas no meu dia a dia que eu mais uso é essa daqui mesmo. Porque ela cabe muita coisa. E principalmente pela forma que a gente fecha ela. Que ela fica super bem fechada. Ó, ela cabe muita coisa aqui dentro. Então, essa daqui também é de lá. E a minha próxima bolsa e última é essa daqui, ó. Essa daqui, ela não é do AliExpress. Eu comprei numa lojinha aqui na minha cidade, aqui em Joinville mesmo. E essa daqui, ela é couro mesmo. E faz, assim, muito, há muito tempo que eu comprei ela. Eu nem sei que marca que é. Não faço nada ideia. Sei lá. E é numa loja que eu sempre compro aqui na minha cidade, né? E ela é super espaçosa. E como ela é de couro, então ela dura muito, tá? Tem papel aqui, tudo. Porque essa aqui foi a última vez que eu saí. Eu usei ela, né? Tá cheia de papel aqui dentro. Então, e eu adoro, assim, vermelho. E aqui também é dourada. E ela é um couro molinha, né? Então, não tem aquele cheiro de couro que tem forte. As bolsas de couro normalmente tem, né? E ela é maravilhosa também. O tamanho dela é excelente. Então, combina com tudo. E é isso. Então, é isso. Essas foram as minhas bolsas. Eu tenho só duas que não é do AliExpress. O resto é tudo de lá. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco bolsas que é do AliExpress. E só duas que não são de lá. E eu parei de comprar porque... Enfim, parei. Não sei por que eu parei de comprar coisas lá. Mas eu realmente comprei só naquela época. Porque tava aquela febre, assim, que todo mundo tava descobrindo. O AliExpress. Hoje tem outras lojas também da China que vendem coisas muito boas também. Mas, enfim. Acabei que tive outras prioridades. E deixei de comprar até porque as linhas estão boas ainda. Pretendo... Vai durar ainda por muito tempo. E é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, é só clicar aqui em gostei. E é... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!